Olá pessoal profissionais da atenção básica e demais interessados esse é mais um vídeo do canal descomplicações qual estou postando com as ferramentas do sistema e a importância do preenchimento e também do Previne Brasil tá antes de falar sobre os atendimentos às gestantes com base no número de pré-natal e o preenchimento correto do Previne eu pedi que você se inscreva no canal né também aperta o sininho para os próximos vídeos que serão postados que irão ajudar bastante no desenvolvimento do nosso trabalho na atenção básica tá então esse vídeo está relacionado aos atendimentos às gestantes e o número de pré-natal coloquei aqui nessa caixinha de nota alguns destaques mais importantes que a gente precisa entender nesse indicador então é o atendimento das gestantes com seis ou mais consultas isso relacionado às gestantes de risco habitual a gestante de alto risco a gente sabe que o número de consultas ultrapassa é o total de seis devido à necessidade de acompanhamento com especialistas especialistas da área de obstetrícia né que aí pode estar relacionado à rede na rede da sua rede de saúde ou esses que são encaminhados para rede estadual para complemento né o rede privada ali em parceria com SUS então esse desenvolvimento de do pré-natal de alto risco tá relacionada ao que você tem disponível na sua rede mas o que conta para o ESUS são os atendimentos que são realizados no ESUS então é importante o profissional está cadastrado na rede de saúde do município dentro do sistema da atenção primária saúde né com CBO específico do médico ou do enfermeiro para contar por Previne Brasil né então esse esse desenvolvimento das consultas tem que estar com com essa regra no sistema na atenção básica específico na no conceber o médico e de enfermeiro de saúde da família para poder contar para o indicador então é o desenvolvimento das seis consultas ou mais do pré do enfermeiro né é outro indicador são os exames de sífilis e de HIV relacionados esses exames são os avaliados né sempre será contado o exame avaliado solicitou fez o teste e avaliou então avaliou contou para o indicador e essa avaliação pode ser até o sorologia né mas a gente tem trabalhado bastante nos nas unidades o teste rápido porque devido a acessibilidade devido a gente ter mais fácil conseguir realizar e até para um diagnóstico mais rápido então a gente tem trabalhado bastante e para contar para outro indicador referente a ao serviço né ao a vigilância em saúde né no desenvolvimento desse desse indicador aí ele a a testagem mais fácil mais rápida então também conta para o setor de vigilância então esse indicador ele tá contando para o Previne Brasil Brasil tanto rápido como a sorologia mas a gente como eu falei a gente tem trabalhado bastante o teste rápido devido a sua acessibilidade tá o outro indicador relacionado tá aí é o atendimento ao dentro do dentista né o atendimento odontológico então quando a gente fala no grupo de gestantes com Previne Brasil são três indicadores importantíssimos atendimento da gestante no pré-natal médico enfermeiro o teste de teste rápido de HIV e sífilis também pelo enfermeiro ou médico ou até o técnico de enfermagem porém a gente tem trabalhado bastante ao enfermeiro e ao médico e o indicador de atendimento odontológico relacionado ao dentista outra outras regras o cadastro deve estar correto né o preenchimento desse cadastro feito pelo agente comunitário de saúde da ficha individual ela deve estar até com CPF porque ali vai facilitar o registro dessa informação quando a gente tem a usuária cadastrada com CPF então evita ter mais de um cadastro no sistema ele só vai ter um CPF quando tem um cartão do SUS a gestante ela pode ter mais de um CPF isso vai complicar bastante esse atendimento dessa gestante porque se ela tiver mais de uma ficha a gente vai ter problema na consolidação desse dessa usuária então por isso que é tão importante ter uma única ficha com CPF para o cadastro devido tá o cadastramento devido a gestante com idade gestacional encerrada no quadrimestre por isso eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento Maria José ela entrou no sistema hoje através da DUN ela foi captada na até a vigésima semana no primeiro quadrimestre perfeito então vou desenvolver as seis consultas ou mais durante os três trimestres né e durante esses três trimestres as seis consultas no mínimo se for um risco habitual e a consulta do dentista e os testes rápidos tudo isso será avaliado no momento que ela encerra a gestação ou seja lá na consulta puerperal então a consulta puerperal vai encerrar o módulo de gestante dessa dessa Maria da usuária Maria José e ela vai entrar para o meu indicador então é importante eu fechar o quadrimestre com as seis consultas é importante ela ter durante os três trimestres ter feito as seis ela ter feito o pré-natal o teste rápido de sífilis e o teste rápido de HIV ou é até mesmo a sorologia o que eu tiver primeiro né e o que eu colocar primeiro como resultado né aí vai contar para esse indicador e o indicador do do atendimento de odontologia então são três indicadores para esse grupo outro ponto importante são os os códigos corretos né do Ciape da W78 e o Cid e o Z34 para abertura desse desse pré-natal né e a DUN o atendimento da dentista identificada né então tudo isso ela irá formar o processo de trabalho para o desenvolvimento dessas consultas então esse processo de trabalho gente a gente a equipe ela deve ter como referência para um bom bom atendimento para o registro adequado quando esse registro realizado também no PEC no prontuário eletrônico ele vai facilitar bastante porque o sistema ele é bem automático né então o sistema ele irá consolidar as consultas o módulo de gestante ativado e também vou mostrar condição de saúde registrada devidamente então o módulo PEC ele facilita bastante não que um no módulo CDS não vai contar vai contar para o indicador sim porém com algumas falhas algumas situações que irão dificultar o fechamento dessa gestante então quando a gente trabalha toda a gestação dentro do módulo PEC e assim a gente vai ter um atendimento qualificado direcionado e esse registro ele será bem mais fácil do que em módulo CDS tá então vou começar aqui mostrar para vocês o vídeo com o atendimento mesmo no prontuário eletrônico e como em outros vídeos eu tenho mostrado né a gente adiciona um paciente aqui na lista de atendimento né busca o nome da paciente ok você pode buscar também através do do cartão do SUS ou até mesmo o CPF lembrando mais uma vez esse cadastro ele quando é realizado com CPF ele é unificado vai facilitar toda busca e também os registros eu vou buscar aqui Rosa Maria é minha gestante tô iniciando o pré-natal dela como médico ou como enfermeiro na equipe busquei aqui Rosa Maria adicionei na lista a lista aqui embaixo veja que ela tem a escuta inicial isso o outro dos vídeos aí eu tô mostrando como realizar escuta inicial pelo técnico de enfermagem até mesmo por outro profissional da equipe aí trabalhando fluxos existe alguns algumas equipes que trabalham com acolhimento um dia rodando o acolhimento e nesse dia de acolhimento pode ser feito por médico enfermeiro dentista ou técnico de enfermagem nesse dia o profissional só trabalha acolhimento então eles trabalham bastante a escuta inicial né uma maneira de trazer a equipe para o conhecimento de todos os problemas daquela equipe e ali a gente encaminha se tem vaga ou não do dia quem tá atendendo no dia fazendo somente os agendados então isso aqui tá mais relacionado a escuta tá mais relacionado aos outros atendimentos de urgência né aquela necessidade que o paciente veio sem agendamento a gente faz um escuta inicial que ele pode ter o botão atendido aqui pelo profissional até mesmo pelo próprio profissional e já realizar ou ele pode ter seu agendamento realizado nessa escuta tá então mas vamos aqui para o botão atender vou fazer a abertura desse pré-natal de rosa maria veja que que ele mostra figurinha né de uma mulher caracterizada da da cor preta trinta e um anos três meses três dias do sexo feminino porque que o módulo cds ele é falho porque às vezes o cadastro gente no o agente comunitário de saúde ou outro profissional cadastrou essa usuária e colocou como masculino aí o cds ou no cds é colocou sexo masculino quando foi preencher o a coleta de dados simplificado então isso tudo vai dificultar o fechamento dessa gestação e não vai contar para o previ no Brasil então por isso que é tão importante a gente atender no PEC o PEC a gente vai ter muita diminuição de erros né esses erros quase não vão existir de cadastro porque é o sistema já vai trazer para gente aqui se você fez uma busca no módulo nacional se esse cadastro tá tudo direitinho então possivelmente não vai ter nenhum erro com relação a isso ou seja já é um ponto positivo para o meu previ no Brasil então esses outros botões aqui eu mostrei em outros vídeos vejam aí no canal que tem como é é é visualizar folha de rosto né acompanhamentos antecedentes históricos tudo isso tô mostrando em outros vídeos mas aqui específico desse pré-natal o enfermeiro ou médico antes de realizar o atendimento no swap é importante você colocar o registro dos seus antecedentes aqui em antecedentes são campos possíveis de preenchimento para qualquer usuário de saúde na atenção básica certo antecedentes cirurgias internações observações é tantos antecedentes pessoal como também antecedente familiar o sistema ele mostra aqui os campos específicos a gente pode clicar em cada setinha e preencher porém 10 de gestante aqui eu vou mostrar os antecedentes obstétricos como obrigatório na abertura do pré-natal então aqui nos antecedentes obstétricos você coloca as gestas prévias abortos partos partos vaginais domiciliares número de cesárias nascidos vivos quantos vivem quantos nascidos mortos né rm baixo peso rm de 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 grande peso mortos na primeira semana mortos depois da primeira semana e os desfechos da última gestação que aconteceu aí em média de um ano esse campo de antecedente aqui é importantíssimo o preenchimento para o devido resisto dessa gestação que está iniciando hoje então fiz esse preenchimento do antecedente que venham no soap no soap né bem rapidinho aqui outros vídeos eu mostro também não é como no resistar de tem lá tô fazendo um pré-natal em domicílio a gestante não pode ir à unidade então a unidade a equipe vai até essa gestante então lá no resistar de eu mostro com mais detalhes o que é um campo de subjetivo objetivo avaliação e plano mas eu vou reforçar é importante sempre a gente repetir subjetivo é o a queixa do paciente para o momento da consulta o que levou essa paciente para a equipe ou que é o motivo que levou a equipe essa essa usuária nasceu no seu domicílio ou uma zona rural imposto de apoio nem uma escola em um 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 espaço comunitário que realiza atendimentos mensais semanais então aonde foi realizado e o motivo então aqui subjetivo é a queixa paciente né da paciente eu vou colocar aqui de forma bem resumida que o subjetivo essa paciente ela é veio a equipe para início do pré-natal a gestação confirmada por exame laboratorial né ou tive uma confirmação dessa gestante através do teste rápido de gravidez então ou seja eu já tenho uma confirmação além do exame clínico né confirmando que ela está gestante eu tenho o exame laboratorial que foi solicitado anteriormente né ou até mesmo teste rápido disponível na equipe e assim eu tenho já o fechamento o início desse pré-natal eu posso colocar aqui então que a paciente é está com 16 semanas de gestação não apresenta queixas ou a gestante apresenta alguma queixa gestante de enjoo né o que está bem caracterizado no primeiro trimestre náuseas então eu posso descrever aqui a queixa dessa paciente é o campo subjetivo é o que ela está trazendo para mim como problema né ou situação que eu já identifico como uma que precisa ser resolvido né com alguma intervenção então nesse momento aqui no motivo da consulta no CIAP2 eu já posso começar a atribuir aqui o código de gestante se eu sou enfermeiro eu vou no CIAP2 e coloco W78 gravidez confirmada se é um médico lá embaixo tem outros campos né lá no no já no fechamento diagnóstico onde aparece o CID para o médico tá mas aqui o médico também pode colocar a gravidez né assim como enfermeiro para abrir nesse momento aqui o início dessa consulta W78 gravidez então objetivo né mais uma vez eu reforço objetivo sempre será o exame físico anamnese mais os exames laboratoriais e exames de imagem a gente faz um resumo desses três pontos então aqui vai ser o exame físico mais exames laboratoriais ou seja os exames que ela trouxe das consultas anteriores ou do teste rápido que foi realizado hoje mais exames de imagem de repente ela já se ela está em mãos com a ultrassonografia obstétrica eu já poderia colocar aqui o resultado avaliando ou então é o que eu vou solicitar né que é lá embaixo no campo de solicitação de exames aqui eu já irei atribuir de acordo com a consulta a data da última menstruação ou seja a DUM campo obrigatório para o Previm Brasil se a gente não colocar DUM o sistema ele não vai identificar que é uma gestante nas consultas subsequentes o botão de gestante não vai estar ativo que você deve ativá-lo a partir da próxima consulta então aqui eu vou colocar uma data de última menstruação aqui eu coloquei que ela está em média com 16 semanas então eu tenho que ter né aqui a data da última menstruação equivalente a essa base então eu vou colocar aqui colocar aqui o início de novembro foi a data da última menstruação dela certo aí sempre a gente coloca de acordo com a consulta né a questão de antropometria pode ser feito antes né pelo técnico de enfermagem lá na ausculta então aqui os resultados dessa antropometria serão avaliados pelo técnico né e aqui você terá esse resultado por exemplo colocar aqui um peso e altura o sistema já vai dar o IMC dessa gestante sinais vitais podem aparecer lá na ausculta que o técnico já realizou ou no caso você realizou no momento essa ferição de pressão né você atribui o resultado aqui também e tudo isso o sistema já vai consolidando como produção para você tá aqui vacina em dia vou colocar não ela vai né também irei encaminhá-la para imunização específica teve um teste de glicemia feito hoje eu posso colocar aqui o resultado e coloco aqui em que situação ela fez esse teste tá aqui exames solicitados e avaliados eu irei adicionar o exame que ela trouxe da consulta anterior ou até mesmo adicionar o teste rápido né já nessa primeira gestação nessa primeira nesse primeiro pré-natal eu fiz teste rápido de sífilis e de HIV eu posso adicionar aqui posso já inicio com esse primeiro teste então eu adiciono aqui busco o nome do exame teste rápido sempre gente buscar o exame específico né teste rápido existe o teste rápido de gestante existe o teste rápido da população geral de outros usuários então sempre você buscar o teste rápido relacionado a gestante colocar aqui que foi solicitado hoje a data da realização vou colocar hoje também e vou botar o resultado não reagente isso para HIV vou adicionar também o sífilis coloco o nome do teste coloco o nome do teste em gestante na data atual não reagente ou seja dois testes eu já estou colocando aqui como avaliação né vamos dizer que a gestante eu tenho já a confirmação dessa gravidez por algum exame né ou então o exame físico ou laboratorial mas eu coloquei lá em cima que ela trouxe o exame vou dizer que ela trouxe um teste de beta solicitado no dia 3 de janeiro foi realizado no dia 4 de janeiro 4 de janeiro também foi o resultado e aí o resultado dela foi positivo ok aqui em avaliação é o diagnóstico atual né aqui eu vou descrever qual a minha avaliação com relação a essa gestação esse pré-natal desse dia né o que foi observado ela tem alguma normalidade ela tem alguma situação de risco ela tem como está a gravidez como está a saúde da gestante desse feto né eu vou descrever aqui nessa avaliação e aqui portanto no CIAP2 eu vou fechar o diagnóstico de gravidez e confirma quando a gente abre o médico aqui aparece na tela do médico o CID que é campo específico do médico né mas é bem parecido aqui embaixo aparece se eu preciso colocar alguma nota referente ao diagnóstico eu posso também colocar essa aqui eu sinalizo aqui como uma condição ativa dessa gestante né é importante ó deixa eu repetir aqui e sinalizar essa condição aqui da gestante W78 confirmado no pré-natal da primeira consulta eu irei colocar referente né as informações aqui não possui edema altura do fundo do útero se for possível né e a gente já pode colocar o resultado se foi uma gravidez planejada resultado de batimentos fetais e a movimentação fetal aqui no plano eu irei descrever o qual foi o meu diagnóstico final né depois do diagnóstico final qual foi a minha conduta final na verdade aqui eu realizei prescrições medicamentosas aqui orientações gerais ou seja vou descrever aqui no plano qual foi a minha conduta final referente a esse pré-natal venho aqui posso emitir algum atestado se o profissional for habilitado posso emitir aqui exames né é o primeiro trimestre é o primeiro pré-natal venho em solicitação do atendimento venho em exame comum vou clicar aqui no primeiro trimestre e vou sinalizar outros exames para essa gestante vou solicitar aqui outros testes ultrassom aqui selecionei outros testes salvo ou justificativa né precisa colocar gestante no primeiro trimestre ok adicionado vou imprimir a o receituário apenas rubricar e carimbar para essa gestante realizar o exame feito isso não tenho mais nenhum botão aqui para preencher se eu se caso necessite preenchimento de medicamentos como ácido fólico né entre outros eu posso vir aqui e preencher se eu preciso algumas orientações vêm aqui também ou encaminhamentos vou finalizar o atendimento aqui no finalizar veja que o sistema já contou para o enfermeiro uma consulta de pré-natal outros exames clínicos também já contam aqui que foi realizado nesta consulta vou colocar ela para um cuidado programado continuado né vou deixar registrado aqui aqui eu já posso retornar a lista de atendimento caso ela tem alguma intercorrência e eu preciso encaminhar para o médico da equipe que está atendendo no momento ou enfermeiro do médico médico para o enfermeiro então aqui eu busco o nome do enfermeiro ou do médico e encaminho para a lista de atendimento ela continua no dia para ser atendida ou então eu venho aqui libero o cidadã e posso já deixar com ela a consulta agendada tá aí aqui eu busco a data o sistema vai mostrar a data e os horários disponíveis para você atendê-la a partir da próxima consulta feito tudo isso eu venho aqui finalizo o atendimento não preciso imprimir finalizei o atendimento desse pré-natal tá obrigado e até o próximo vídeo